São quase 9 horas da noite do dia 11 de julho, último domingo. O bandido com isqueiro na mão entra nessa empresa de distribuição de doces que fica em Aparecida de Goiânia. De joelhos ele vai devagar até a mesa. Ele quebra a tranca de uma gaveta e pega 20 reais. Logo depois ele força uma outra gaveta e com isqueiro vai verificando se há objetos de valor. Ele tira os papéis, joga tudo no chão e continua revirando documentos que estavam em cima da mesa. Ele pega um bolo de envelopes com cartões de abastecimento e segue revirando mais gavetas. O bandido consegue achar 300 reais. Pega o dinheiro e vai embora. Oito horas depois, já na madrugada de segunda-feira, o homem volta, agora com uma lanterna e com uma blusa de manga longa. Ele continua revirando os papéis, pega uma pasta com cheques e joga tudo no chão. O criminoso vai até a sala de reunião da empresa e sai carregando uma mochila com um computador e um retroprojetor. Revira mais gavetas e vai embora. O criminoso teve acesso à empresa pela parte lateral. Ele subiu o muro da empresa vizinha, pulou a cerca elétrica que estava desativada e teve acesso ao telhado. O bandido andou no telhado até a segunda janela, que foi arrombada. Bom, depois que ele subiu no telhado, ele teve acesso a essa janela aqui. Ele forçou esse trinco aqui até arrebentar essa canaleta. Com essa canaleta arrebentada, ele conseguiu abrir a janela e teve acesso ao banheiro da empresa. E aí a gente começa já a perceber as imagens, quando ele abaixa e vai andando de joelhos aqui para dentro da empresa, para dentro do escritório. O que chama a atenção é que na segunda vez que ele entrou aqui, ele foi até aquela porta e trancou, na tentativa de evitar que alguém pudesse pegá-lo em flagrante. Depois de revisitar tudo aqui, pegar o que interessava a ele, ele voltou aqui para o banheiro, trancou a porta e fugiu pelo mesmo lugar, pela janela. Uma hora depois do bandido ter ido embora, esse funcionário chegou e viu tudo revirado. Chegando na empresa, tentei entrar dentro da parte do escritório, a porta estava fechada, né? Aonde eu consegui, posteriormente, tirar a chave e abrir a porta. Ao abrir a porta, me deparando com a cena, né? Com os papéis jogados no chão e tudo mais, chamei os demais funcionários para a gente ver o que tinha acontecido. Quando a gente entra dentro do escritório e vai também na porta do banheiro, o banheiro estava fechado. Conseguindo abrir a porta do banheiro, foi onde a gente conseguiu achar por onde o bandido entrou, que foi pela janela do banheiro. Na hora de checar os prejuízos, a soma passou dos 15 mil reais. Bom, as imagens mostram o bandido entrando nessa sala aqui de reunião. Aqui ele encontra vários equipamentos eletrônicos. Ele pega uma mochila que estava aqui, depois ele abre esse armário, onde ele encontra um retroprojetor. Ele pega também esse equipamento. Depois ele vem aqui na mesa e encontra um notebook, assim como esse aqui, que é avaliado em 4 mil reais. Ele fecha o notebook, coloca dentro da mochila e com todos esses equipamentos, ele sai aqui para fora, onde continua fazendo limpa na empresa. O cara entrar dentro da empresa com o isqueiro na mão, depois de certas horas voltar, já preparado, tipo com a lanterna, já com a roupa totalmente diferente, eu acredito que é um cara muito folgado, que tem que ser pego logo. Não é a primeira vez que a empresa é alvo de criminoso. No dia 29 do mês passado, um homem tentou furtar a bateria de um dos veículos usados pela empresa, que estava estacionado na rua. Quando o alarme tocou, o ladrão saiu correndo sem levar nada. Depois do furto dessa semana, a empresa teve que reforçar a segurança. Nós colocamos mais câmeras de segurança do lado de fora, colocamos mais uma serpente com certina pelo lado de cima, no telhado onde o bandido entrou, reforçamos a cerca elétrica e também vamos colocar grades em todas as janelas, para poder, no caso, inibir furto futuro. Outras empresas da região também reclamam da insegurança. Câmeras desse galpão registraram o furto em maio. Os donos acreditam que se trata do mesmo bandido. O criminoso entra na empresa, anda para todo lado e não acha nada de interesse. Ele consegue passar para dentro do escritório pelo teto de gesso. Lá, ele furta um notebook e um celular. Eu cheguei aqui, o gesso estava quebrado, a minha mesa dentro do escritório toda revirada. Senti falta do computador, dois celulares que foram furtados. Foi então, quando eu comecei a olhar melhor na câmera. Vi a hora que o ladrão entrou aqui dentro, como, por onde ele entrou e a forma que ele saiu daqui. A empresa tem equipamentos de segurança, mas mesmo assim não intimidaram o bandido. Aumentei a voltagem da cerca elétrica, coloquei uma quantidade maior de serpentina e pedi para limpar um pouco lá no fundo. E ali existe um local que é jogado em pulos, que foi por onde ele entrou aqui dentro do galpão. E ali existe um local que é 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 um local.